Salvador, São Paulo, aqui no G8 da Catedral. Show de bola, hein? Tamo junto, Thayó. Boa viagem! Saída 18 horas. Petrolina, São Paulo. Bom tijo. E vai seguindo aí o G8 da Catedral. Destino São Paulo. E na sequência, o G7 aqui da Gontijo. Também com destino a São Paulo. 19.055 é o prefixo. Brasileiro. Via Balsa. Vitória da Conquista, Porto Seguro. E aí, beleza? Tamo junto, hein? De São Paulo para Chique-Chique. Entran. Classificado como executivo. Cheque-Chique. Vitória da Conquista, Cidade Sol. Cidade Sol. Vitória da Conquista, Itabuna. Classificado como convencional. Ipiaú. Vitória da Conquista, Cidade Sol. Classificado como convencional. Ipiaú. Vitória da Conquista, Cidade Sol. Vitória da Conquista, Cidade Sol. Opa, tamo junto aí, ó. Novo Horizonte. Prefixo 10.10.711. Gontijo. Saída 19 horas. De Belo Horizonte para Salvador. Prefixo 18.470. Bom dia, bom dia, beleza? Novo Horizonte Vitória da Conquista Barra da Estiva Opa, tamo junto aí, ó Grande abraço, hein? Comi o Campeone 3.65 Novo Horizonte Vitória da Conquista Abrumado Opa, boa viagem aí, ó Tamo junto, hein? Vitória da Conquista Campinas Águia Branca Saída onze e meia Gontijo Saída vinte horas De Campo Grande Para Recife Prefixo 21.375 Vitória da Conquista G que é Cidade Sol E aí 3.475 Vzy 20.770 E aí D3,370 강